Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje está monstro galera, porque vocês vão ver, vocês vão ficar doidos Eu vi num canal gringo lá e resolvi fazer aqui com o meu camarada Castelo Branco e deu certo Nós fizemos o corredor de palhaço e de bubo, ficou para lá e para cá Então galera, eu quero ver esse vídeo estourar o like Galera, eu nunca fiz isso, mas eu estou fazendo agora Vamos bater 1k de like, eu quero ver se vai bater 1k de like galera Muito top mesmo, vocês vão ver e vão se surpreender na brincadeira que nós fizemos com o corredor Entendeu? Mas é o seguinte galera, se você tiver alguma ideia maneira Tiver uma curiosidade legal, entendeu? Um conteúdo top sobre curiosidade, sobre truques no Clash Royale, no Clash of Clans Até mesmo no Hungry Shark World, me chama lá no Facebook lá, entendeu? Que eu vou estar trazendo aqui para o canal e vou mandar um salve para você, beleza? Mas vamos ao que interessa, vamos ao corredor palhaço Chegamos na arena e vocês vão ver que coisa louca A minha Tesla lá dentro do campo de batalha, galera, ela já foi para o Beleléu Estou brotando a Tesla aqui embaixo Olha isso, agora estou jogando a segunda lá E o castelo vai vir com o corredor e a Valkyria E eu já acionei o tronco ali para distanciar, entendeu? E ele vai espelhar novamente o corredor e vocês vão ver que bagulho insano Galera, brota o like e divulga que foi fenomenal Foi épico, olha isso, olha o corredor trouxa Está pulando para lá e para cá A tela bate na bundinha dele Se abaixa, ele volta e só isso, olha lá Só dando choque Malandro muito top Eu peguei essa ideia no canal gringo e trouxe aqui para o canal Galera, eu espero que vocês tenham gostado Divulga, olha quantas vezes o corredor foi feito de bobo, cara Ele e o porquinho ali, só tomando na tarraqueta Malandro, que bagulho louco Eu vou deixar o vídeo rolando aí, para vocês verem que foi eu e o Castelo Branco mesmo Que fizemos lá no clã, nosso clã novo, o Tubarão Troiano Fizemos a fusão aí com a galera do Troiano IBR E agora a família está unida mais ainda Olha isso, galera, olha o corredor, cara Coisa impressionante O Castelo Branco lá mandando a carinha zoando Porra, muito foda, muito top, galera Nós ficamos tentando ali, entendeu? Vocês pausam esse vídeo aqui, tentam fazer no clã de vocês aí Que é mó zoeira Dá para fazer no jogo também, mas é muito difícil No combate, entendeu? Se não for uma parada bem combinada aí Mas essa parada que eu tenho para vocês, galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu quero ver esse vídeo explodir mil likes, galera Quero ver, conto com vocês Divulga para geral Eu espero que vocês tenham gostado Valeu! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui! Fui! Fui!